Oi Lobo, oi Isis, Lobo você está no quarto da Isis Pronto, nós vamos brincar de massinha Nossa, que legal Massinhas, o que vocês vão fazer com as massinhas? A gente vai fazer um monte de formas O que tem aí de legal já? Olha, a gente já tem uma ervilha Uau E temos uma cenoura Hum, o Lobo gosta de cenoura? Eu amo cenoura, é muito saudável É gostoso, né filha? Sim, é muito bom, né? É, muito bom, né? É Mas vamos brincar? Sim Vamos? Sim Qual que você quer? Qual cor que você quer? A branca Tá bom, vamos brincar com a branca, né? É Olha o cachê aqui Uhul, olha gente Olha, são forminhas Tem umas forminhas Pega as forminhas, Isis, para a gente brincar Com o coração E olha o peitinho amarelinho Uhul, o peitinho amarelinho Olha Olha o rato Um rato? Um coelho Uhul Vamos colocar, vamos fazer? Olha o peixe Eu achei um peixe Um peixe Nossa Eu quero ver vocês fazer várias coisas legais, hein? Vamos fazer, né, Isis? Né Olha só um rolo para a gente amassar as massinhas e fazer as formas, né? Quer amassar, quer rolar para mim, Isis, aqui? Quero Vou apertar e eu vou rolar Tá bom, você vai apertar e vai rolar, né? Uhul Aê Muito bem Vou pegar o rato Quer fazer o rato? Sim E você, Lobo, qual você vai escolher? Eu vou escolher Acho que o peixinho O peixinho? E a massinha, qual é? Ah, eu vou pegar Essa azul blue Azul blue, muito bem Vamos fazer, Isis? Vamos Vamos lá Vou tirar, né, Lobo? É Pega um pouquinho o rolinho para eu passar aqui Olha o meu dedo Olha, faz lá o ratinho para a gente ver Cadê o ratinho? Olha o pessoal, tira lá para mostrar Tá bom Eu vou fazer o meu peixinho Eu vou fazer o rato Tá bom Vamos ver como vai ficar? Vamos Olha pessoal Um peixe, olha Fiz um peixe de massinha Vamos ver o rato da Isis Vamos tirar para a gente mostrar o rato? Vamos Uhul Olha aqui Olha o rato do opo Olha o meu dedo Pessoal, olha Um rato Uhul 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 Vamos fazer com outra cor agora? Vamos Qual cor que você quer? Verde Verde? Pink Green Muito bem Uhul, por que você vai escolher? Eu vou pegar o rosa? Pink Rosa pink Por que você vai escolher a cor? Eu vou pegar um coração E aí, vai querer qual? Ah, eu quero o rato Faz agora o outro, ó Faz com esse aqui, ó Tá bom Qual que é esse? Pintinho amarelinho Ah, o pintinho amarelinho Faz com o pintinho amarelinho Tá? Eu vou fazer o coração, tá bom? Um, eu quero o rato Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E que tal agora, gente, ir comer um lanchinho e deixar para o próximo vídeo, hein? Eba, vamos comer um lanchinho, Isis? Eu já cansei, já estou com fominha de ver toda essa brincadeira. Você também está com fome, Lobo? Estou, é hora da merenda agora, né, Isis? Você também, filha. Então, fala tchau para o pessoal. Tchau, pessoal. Vamos lá. Tchau, amiguinhos. Um beijo. Um beijo. Um beijo pro pessoal. Deixa o like. Deixa o like. Se inscreve. Se inscreve no canal. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.